E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapó? No VK do Jado saiu notícia nova, cara. Aqui, ó, saiu ontem, entre ontem e hoje, né? Saiu, acho, mais ontem de noite. E antes de entrar na notícia, eu quero mandar um salve pro Ângelo a gente. Foi quem avisou aqui que tinha saído notícia no VK do Jado. Valeu, chapinha, é nóis, tamo junto. Agora vamos pra notícia aqui, ó. Saiu hoje às 13h19. Ó, limpador, limpadores, braço de limpador, uma versão do rádio e sim, Sono é analógico. Sono, ó, eu acho que é Sony, né? Pra não colocar Sony, né? Aí, bota sono. Mas, ó, limpador e braço de limpador, você... Acho que vão ser duas peças, cara. Tipo o limpador, que é a partezinha onde tem a borrachinha que passa na... Que passa no para-brisa e o braço do limpador, que é o que engata ali na lataria do carro. São duas peças diferentes. Acho que vai ser separada, hein? Se for separada assim, vai ser maneiro, hein? Caraca, aí sim. Será que vai dar pra trocar e mexer nessas coisas? Não sei, né? Mas isso aqui é uma coisa que isso aqui indica que provavelmente vai vir com chuva, cara. Eu acho que vai vir com chuva, porque não faria muito sentido você colocar o limpador se não tiver chuva no jogo, né? Acho que não faz muito sentido. Acredito que ele já vai colocar isso tudo assim de uma vez, hein, cara? É, tipo, limpador, a chuva e os pneus. Porque os pneus que acho que dá mais tração nesse terreno de barro aqui com chuva, né? Só que eu acho que isso eu não sei como ele vai colocar no jogo, hein? Aí eu não tenho ideia de como ele vai colocar isso no jogo. E nem sei se vai também, né? Essa opção assim de pneu liso, o pneu que não é feito pra lama, fica pior pra você andar na lama, deslizar mais. Igual a vanzinha, rodagem de sabão lá do Massamer-K. Mas enfim, ó, maneiro. Provavelmente vai vir, então, essa pecinha aqui, provavelmente vem chuva. Se vier o limpador, filho, eu acho que vai vir chuva junto, hein? Não sei não, tô dando meu chute aqui, hein? Ó, outra pecinha rádio, ó, o radinho aqui, ó. Esse radinho aqui é maneiro, hein, ó, radinho. Só não vai ser analógico. Analógico, não sei se vocês conhecem rádio analógico. Eu sou da época do rádio analógico, aqui, ó. Esse radinho aqui é maneiro, aquele de botãozinho de você virar ele. Tem uns botãozinhos de você passar ele, tipo, digital mesmo, né? E tem o analógico, ó, analógicozinho. Esse buraquinho aqui, que tá retangular aqui, ó, parece, sabe o quê? De fita cassete, cara. Só pra você ter ideia, isso aqui. Eu não sei nem se vocês conhecem fita cassete. A maioria de vocês nem conhece. Eu já peguei o finalzinho da fita cassete, quando já tava deixando de existir fita cassete já. E olha que eu não sou novo, não. Eu já sou velho, igual um vento sul. Mas, ó, ficou maneiro, cara. Radinho maneiro. Vai ser os radinhos das antigas, analógico. Massa, mas ficou maneiro. E provavelmente ele vai colocar mais de uma. Não é só essa versão aqui, né? Provavelmente vai ter mais de uma. Aqui ele fala que colocou uma das versões aqui, do rádio. Provavelmente vai ter mais. Talvez tenha até analógico, digital, né? Tem um digitalzinho, alguma coisinha assim, algum rádio maior, alguma coisa diferente. Não sei. Tu vai ter que esperar pra ver aí. Não deixou muito detalhe. Deixou, deixou, o detalhe que ele deixou foi que... O que ele deixou aqui, o que ele deixou explícito aqui foi que vai ter mais de uma versão, né? Se ele colocou uma das versões, provavelmente vai ter mais de uma. Aí é massa, hein? Só que essa radinha aqui é analógica, é maneiro, cara. O pessoal pede há um tempão, né? Pra colocar a música no jogo, direto no jogo, né? Pra rodar a música do celular direto dentro do jogo. Ia ser massa. Isso aqui ficou maneiro. Eu gostei disso aqui. Isso aqui vai ficar massa dentro do jogo. Agora, outra coisa aqui, ó. Uma coisa aqui que não pode deixar, né? Toda, todo, todo, o... Toda, praticamente toda a vez que tem imagem nas notícias que ele lança aqui no VK, tem a vanzinha lá atrás escondida. Olha a vanzinha lá, ó. Aqui ela nem tá escondida tanto dessa vez, tá? Mas a amostra ali agora tá aparecendo ela inteira. Agora, uma coisa que você olhar aqui, você nota. Ela não tem ninguém dirigindo ela. Será que ela vai ter essa função, tipo, de ônibus? De rodar um itinerário e tal, mas sem um NPC dentro dela? Não sei. Eu acho que vai ter que ter uma... Uma... Eu acho que vai ter que ser o personagem que vai andar com ela. Vai fazer o itinerário com ela. Tipo, uma missão. Você tem que passar nos locais pra ganhar a graninha, né? Tipo, trabalhar de motorista. Agora, eu não sei se vai precisar tirar uma carteira, fazer alguma coisa assim pra você poder trabalhar de motorista. Ou vai ter que comprar a vanzinha, né? Comprar ela pra você, tipo, colocar ela... É... Como se diz? É... Colocar ela fichada. Fichar ela pra poder ela rodar como ônibus ali nessa beirada. Não sei. Não tá... Não dá pra saber ainda se ela vai ser... Rodar automática ali. Pô, mas se rodar automática, pelo menos tem que ter um NPC dirigindo, né? Porque sem ninguém dirigindo ela rodar ali automática vai ser estranho pra caramba, cara. O carro vazio dirigindo ali sozinho pela rua. Mas vai ficar meio estranho. Tá, e a vanzinha. Agora, ele não falou também se vai sair nessa atualização ou na outra. Ele não falou. Não deu notícia sobre a vanzinha. Ela tá só aqui lá atrás, espreitando aqui a situação. Uma outra notícia aqui que eu olhando aqui na... E uma última notícia aqui que eu vi olhando nos comentários aqui foi do... Nem é uma notícia. É o pessoal falando sobre pesca, cara. Aqui, ó. Talvez adicionar pesca, chuva e pesca aqui nos comentários, né? Eles comentando. E o Jado respondeu. É... Gostaríamos que fosse assim. Mas a resposta é meio estranha aqui, ó. Não. Assim que gostaríamos. Agora, eu acho que ele quis dizer que a gente gostaria de colocar logo. Mas não vai dar, né? Não vai dar pra colocar chuva e pesca. Porque pescar também ia ser uma opção maneira, né, cara? Mas eu acho que deveria ser botar pesca quando tiver NPC. Mais NPC no jogo. Porque sem NPC ia ficar meio chato. Você ter que vender tudo nas lojinhas. Era... Ia ser massa uma pesca. Ter pesca no jogo. Se você pudesse vender o peixe, pudesse comer, né? De algum jeito. E vender o peixe pra algum NPC. Tipo, um NPC fora das lojinhas. Tipo, é numa isa-mercado. Você... É a vovózinha que pede. Não vai falar, ó. Se tiver peixe lá, você pode trazer pra mim que eu compro. Aí ia ser maneiro. Um personagem assim. Que compre alguma coisa. Que compre... Ou você pode vender pra qualquer personagem. Colocar qualquer personagem como possível comprador desse item, né? Personagem assim. NPC que eu digo. Se tivesse NPC no jogo. Mas enfim. Ele falou que não vai ser agora, né? Não deu nem ideia de quando vai ser a atualização. Mas enfim. Isso não vai ser agora. E nem também falou se vai ser colocado no jogo, né? Isso aí. Mas seria uma boa, cara. Eu acho que seria uma boa. Mais uma função. Mais uma maneira de ganhar dinheiro aqui do personagem. Pra não ficar chato você só ficar fazendo missão no armazém, né? Agora, provavelmente daqui um pouco vai ter mais, né? Da vãzinha. E se você colocasse mais missões assim, fora do padrão. As missõezinhas tipo de... Tipo missãozinha pra personagem, pra NPC do jogo. Ia ficar mais massa. Ia dar mais vida no jogo. Ia ficar muito maneiro. Na verdade mesmo. Não precisaria nem adicionar tanto mais NPC pro jogo. Poderia adicionar mais NPCs pra ficar na loja. Por exemplo. Você colocar... O dono do armazém. Ter um NPC no armazém. Um ou dois NPCs no armazém. E ter a casa deles. Que eles se movimentam. De acordo com o horário. Se bem que o armazém não fecha, né? Não ficaria... Aí o armazém teria que fechar. Essas lojas teriam que fechar. Tipo é o Teimo. O Teimo tem horário que ele tá fechado. E o Teimo se move. Da casa dele pro Teimo. E o NPC teria que fazer isso. Não precisaria adicionar mais NPCs, né? Ou pode tirar. Não ter essa função, né? De os NPCs se movimentar. Tipo... Seu manel ir pra casa dele. Depois da casa dele ir pra lojinha dele de... Do mercadinho, né? Ou você poder fazer NPCs separados do jogo. Já fica na casa dele mesmo. Tipo a vovózinha. A vovózinha não vai pra canto nenhum. Fica lá só na casa dela. Isso aí adiciona mais uma vida no jogo. Agora... Tipo... Se ele pretende colocar a vãzinha como um micro-ônibus. Fazendo itinerário. Se ele ficar vazio. For um ônibus vazio. Vai ficar muito chato, cara. O jogo vai ficar... Vai ficar... Fica monótono no jogo. Não fica com... Não dá... Não dá impressão do jogo tá vivo. Você tem que colocar NPCs no jogo. Pra ele dar a impressão de que tá vivo. Que é uma comunidadezinha funcionando, né? Tipo... Os NPCs da loja. Os NPCs de casa. Poderia colocar alguma... Uma ou duas, três casas. Assim, separado no mapa. Pra você poder entregar as coisas. Tipo a... Você... De vez em quando pega uma... Tem aquele... Tem o serviço da loja. E tem o pedido deles. De vez em quando eles pedem alguma coisa. Tipo a vovózinha mesmo do My Summer Car. Ela pede alguma coisa de vez em quando. Ela sempre linguiça. Só que ela pede a maioria das vezes a mesma coisa, né? Linguiça, leite e tal. Tipo o NPC do armazém. O NPC da lojinha de peça. O NPC da pintura. Aí teria que ter um lorezinho. Teria não, né? Mas o bom seria ter um lore. Uma história pra cada personagem. Que aí deixa o jogo com mais vida. Mas eu também não sei se ele pretende fazer isso. Seria bom, né? Deixaria o jogo com mais vida. Uma das coisas que dá muita vida. Que deixa o My Summer Car com muita vida é isso, cara. Todos os NPCs ali basicamente tem um lore. Tem uma historiezinha. Tipo o bebão. Já já pingus. Já já pingus tem a história dele. Tem o BO dele com a mulher dele. Você vai lá na casa dele. A mulher dele fica gritando lá dentro da casa. Ela fala um monte de merda. E ele bebando lá de fora ali. Por que ele é bêbado e não faz nada? Ele tem a história todinha, cara. Ele fala lá. Ele fica aqui só bebendo aqui e não faz nada. Sempre tem dinheiro. É porque ele ganhou na loteria e tá escondendo dinheiro. Tem a história dele. Tem o Temer que fica no mercadinho. Depois vai pro pub. Dia de domingo ele sai fora. Tem o cara do Carro Amarelo. Doidão do Carro Amarelo. Todos eles têm a história deles, cara. E isso deixa o jogo com mais vida. Seria uma boa botar uns personagens com as histórias no jogo. Mas eu também não sei se ele pretende, se o Jado pretende fazer isso no picape, né? Então, assim, seria bom. Seria muito bom, cara. Seria top zero das galáxias botar um lore no jogo. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar as atualizações. E no final das contas, esse jogo tá só no começo. Pode ser que venha muita coisa ainda aí pro futuro desse jogo, né? Vamos esperar. A gente tem que esperar pra ver o que o desenvolvedor pretende fazer. Mas é isso, Chapinha. As notícias de hoje foram essas. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixe aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, fui. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.